Rotina do Gabrielzinho Dó-Dói Gente, eu percebi que ele tava com calor, então eu resolvi tirar as luvinhas e o casaco É... bom, ele até ficou um pouco melhor depois que eu tirei a luvinha e o casaco Resolvi brincar mais um pouquinho com ele, mas ele não quis a calça, então tirei Acabei não mostrando pra vocês Aí eu balancei ele um pouquinho pra ele ficar melhor É... fiz um jeitinho dele ficar melhor Ai, tive uma ideia, mamadeira sempre resolve as coisas Ai, ai, eu tava dando a mamadeira pra ele, mas só que nessa hora ele cuspiu e vomitou tudo Resolvi não mostrar isso pra vocês, porque podia dar alguma coisa no YouTube e poderia cancelar meu vídeo Aí eu resolvi dar um banho nele Até que ele melhorou